Anda! Vamos subir! Elsa já chega e tu tens de descansar Não, temos de ir para a sítio da testa Quer dizer, da festa! Tantos sonhos, tantos planos Vai, 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 vai Segue-me com atenção, amiga do coração O quê? Estou bem Vamos subir, vamos cantar Segue-me por dela Que é dela Muitos, muitos, tantos Tantos, quente frio Muitos, parabéns Elsa, cuidado! Tu estás com febre! Estás muito quente! Eu acho que é Melhor parar Está cheia de arrepios Vá lá Tu tens de admitir Está bem Eu tenho frio